E agora não vai ser o tempo suficiente, o Gabrieli Pisanha vai ser o campeão do mundo super heavyweight mundial Black Sheep Se o bonde pega, te passa, o carro então relaxa Se o bonde pega, te passa, o carro então relaxa Aquela história, velha história que tu já conhece Nasci no guel, favelado e brulha com estresse Na CDDRJ, Rio de Janeiro, chuva de palha, faroeste, rola o dia inteiro Vi muita gente crescer, junto comigo e morrer Vi muita mina criança, outra criança fazer Entre certo e errado eu tive que escolher Se careca falava, tinha que obedecer Há 11 anos, Deus tarde, o kimono vestiu Produto de favela, originalmente em Brasil Passo de Deus que me educou e educa até agora Já dividiu comigo, luta, derrotas e glória Dei armlock, homoplata, já raspei de gancho Me limbolei pra aceitar guardas e demole o prancho Nasci guerreira, carioca, jiu-jiteira Disposição e garra tão presentes na minha veia De vizinha fofoqueira, futriqueira que falava Que era melhor parar, que isso não levava em nada Eu escutava, não acreditava, fé na minha meta Fecha o kimono, amarra a paz, decidi ser atleta Entre becos e vielas, rifas e bombom vendi Pra quem pede baixo, então só resta subir Então subi, graças a Deus, fiz acontecer Botei minha cara, a tapa e não apanhei, quis bater Ali babá, olha qual entra ladrão Quatro vezes campeão do mundo e o ouro do sultão Na Kalifa, nove, 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 eu me consagrei Mais quatro pirâmides no topo eu conquistei Ó que tá campeão Eu nasci de berço, tenho orgulho de onde eu vim do CPF É o endereço, quem escreve aqui? Billy MC, pulei de laje em laje Nos tijolos já subi, faixa preta original Carioca de hoje inteiro, tenho orelha estourada Deus me fez porradeiro A história como de uma guerreira que venceu Da CDD pro mundo, a Gabi renasceu Pessanha, fé na força pra vitória No nome de Jesus, toda honra e toda glória Diz que é só o começo, kimono vestiu Produto de favela original, made in Brasil Se o bonde pega, te passa, se o carro então relaxa Se o bonde pega, te passa, se o carro então relaxa Se o bonde pega, te passa, se o carro então relaxa